Oi, eu sou o Adriel, eu passei em Relações Internacionais Econômicas na UFMG Estudando Comissão. Quando eu vi meu nome, eu fiquei tipo, meu Deus, aí eu comentei com o mínimo de pessoas possível, aí depois não veio e eu vou ser no Instagram, aí na hora que eu vou ser no Instagram eu vi aquela enxurrada, eu tô me comemorando, tal, aí o pessoal do chat também deu muito apoio, que eles falavam, ah, o cara do café finalmente tá na UFMG, aí eu fiquei, meu Deus, é, realmente, foi muito, foi alto e baixo, teve gente que chorou, teve gente que abraçou, foi tudo um pouco. O plano de aulas, o plano de aulas especializado para cada pessoa, plano de aulas, as questões e a academia do ano. Eu tinha o cronograma bem dividido certinho, por exemplo, num dia eu vi que pra mim era melhor estudar apenas exatas e depois fazer questões no final do dia. Aí, é uma rotina que era aquele famoso exausto mental, que eu ia até além do fim mesmo. Era, por exemplo, teve uma vez que eu fui fazer questões, era duas, três horas da manhã. Eu pegava para fazer 150 por dia, mais ou menos. Só que nisso era no meu terceiro ano de preparação, que eu já estava um pouco mais acostumado. O principal ponto foi que na semana eu tinha uma meta de fazer pelo menos 500, 600 questões, 100 questões por dia. Aí eu separava por tópicos, primeiro dia do Enem e segundo dia do Enem. Para a redação, primeiro eu via todas as aulas ao vivo da semana, sem exceção. Escrevia o texto. Aí, os erros gramaticais que eu tinha, eu corrigia e anotava no verso da folha de redação. Aí, depois disso, eu ia para a aula dos plantões, tirava minhas dúvidas. E depois disso, eu ia para o próximo tema, reescrevendo e vendo direitinho onde que eu estava errando. Aí, nisso, eu conseguiria fazer um pouquinho melhor e ter um domínio melhor, tanto da gramática como da C3, que eram os dois pontos fracos. Em primeiro lugar, particularmente, o mentor que eu tenho para a vida, assim, que é o Borlê. O que esse cara fez na minha vida, tipo, pessoal, é algo absurdo. Ele me trouxe de um nível que eu estava e me levou para um outro nível, por conta que o incentivo que ele dava, a forma de enxergar as coisas positivas, mesmo quando tu estava dando errado, tu erra, sei lá, oito questões de ideias de química, tu já fica tipo, meu Deus, mas aí falava, vamos dar, refaz, refaz, é o hábito. Ele, o Chuchu, porque eu apelidei até ele de vô, por conta que o carinho que ele tinha pela gente ali era algo incrível. O Arthur, o Tully, que a todo momento estava lá com aquela energia surreal, mesmo quando ele tinha que falar algo sério, ele estava lá fazendo algo animado, trazendo leveza para algo tão sério como é a Física, aí, resumindo, todas as perguntas das aulas ao vivo, porque simplesmente eles me ajudavam demais. Manter o pensamento positivo que uma hora ia dar certo, porque, querendo ou não, a gente que está muito tempo no cursinho, uma hora ou outra dá aquela balançada, alguém chega e cobra e fala assim, ah, tu sabe tal coisa, mas tu ainda não foi aprovado, né? Aí, tu fica com aquele pé atrás, aquela pulga atrás, olha, será que isso é para mim? Mas só que manter o foco e ir principalmente para as aulas ao vivo, quando se sentir mais para baixo, ver aquela galera toda estudando, tipo, três da tarde, quase 300 pessoas no chat, o professor ali se dedicando, tentando passar o máximo e falando assim, não, toma seu café, toma sua água e vamos dar, por conta que a sua aprovação está chegando. Acho que foi esse o principal foco, por conta que não adianta nada fazer um milhão de questões, chegar na prova exausto, sem ter essa determinação de que, ok, eu fiz a prova e agora eu vou passar, de verdade. Vai ter dia que você vai ficar até umas duas da manhã, vai ter gente falando assim, ah, você está romantizando o cansaço, não. Vai ter dia que, infelizmente, tu vai ter que ficar, nesse dia que tu vai ver o quão forte tu és, nesse dia que tu vai conseguir realmente enxergar que, beleza, eu tomo mais um passo, um passo próximo da aprovação, cada exercício que tu erra, é um passo que tu está caminhando. Se tu desiste agora, não é que tudo isso vai ser em vão, mas a experiência que tu vai ter é algo grandioso. E uma frase muito boa é, no final tudo tende a dar certo. Aí isso, aí no final, você apega as pessoas que tu valoriza, as pessoas que estão lá contigo nos momentos ruins, nos momentos bons, e dá a mão para os professores, porque eles realmente estão ali por ti, para te ajudar a chegar lá, o pessoal do Missal vai focado nisso, e pega a sua água, o seu café e vamos dar, porque a aprovação é logo ali. Tchau, tchau.